A noiva emocionada, da manhã orgulha, da moda cruel da manchada Pode acreditar, com a batutada, só pode ter uma batutada Eu quero te dar com o seu ente, eu tanto preciso cuidar Vá, vá, hoje não há outro lado, é uma batadeira que eu vou cantar Olha eu aí, eu vou, de bom correr, mula, vou funcionar Fazer política, com a batutada, só pode ter uma batutada Olha eu aí, eu vou, de bom correr, mula, vou funcionar Fazer política, com a batutada, só pode ter uma batutada Amém. Agora eu sou o povo e me dançou a história, me deixou aqui em casa, me mandou mais artistas. E não esqueceria jamais de nossos abertos, medidos nas linhas da superação, devolva a saudade, as mãos do meu coração e do meu coração. De nossos abertos, medidos nas linhas da superação, devolva a saudade, as mãos do meu coração e do meu coração. E não esqueceria jamais de nossos abertos, medidos nas linhas da superação, a hora que o homem fez o atalhão. E não esqueceria jamais de nossos abertos, medidos nas linhas da superação, a hora que o homem fez o atalhão. E não esqueceria jamais de nossos abertos, medidos nas linhas da superação, a hora que o homem fez o atalhão. E não esqueceria jamais de nossos abertos, medidos nas linhas da superação, a hora que o homem fez o atalhão. E não esqueceria jamais de nossos abertos, medidos nas linhas da superação, a hora que o homem fez o atalhão. E não esqueceria jamais de nossos abertos, medidos nas linhas da superação, a hora que o homem fez o atalhão. E não esqueceria jamais de nossos abertos, medidos nas linhas da superação, a hora que o homem fez o atalhão. E não esqueceria jamais de nossos abertos, medidos nas linhas da superação, a hora que o homem fez o atalhão. E não esqueceria jamais de nossos abertos, medidos nas linhas da superação, a hora que o homem fez o atalhão. O que é isso? E a madrugada, levando os intapos, eu entendo Eu mato, preciso mudar a água Hoje a pôr terá mais Olha eu aqui, de novo, que voltou ao meu lugar Vou costurar, fazendo pedido a custódia da vida Vou costurar, olha eu aí, de novo, que voltou ao meu lugar Vamos lá, vou costurar, faremos pedido a custódia da vida Vou costurar, meu sonho, meu sonho Ilocalidade, e vontade, eu posso falar O toque de fara, a gira, a justa alegria, a felicidade Vou costurar, meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho Ilocalidade, e vontade, eu posso falar A inspiração, meu sonho, meu sonho Aqui, nós, a gente, nós, o que voltou ao meu lugar O que voltou ao meu lugar, o que voltou ao meu lugar Vou costurar, meu sonho, 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 meu A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música